Em 2008, a NASA tinha uma pergunta intrigante. Como as aranhas constroem suas teias em gravidade zero? Por isso, duas delas foram enviadas para a Estação Espacial Internacional. A primeira era a participante principal, enquanto a segunda servia como reserva, caso a outra não sobrevivesse. No entanto, as coisas não saíram, conforme planejado. A reserva conseguiu escapar de sua câmara e visitou sua companheira, o que resultou em uma pequena bagunça. Elas construíram teias emaranhadas que interferiram uma na outra. Como se isso não fosse suficiente, as moscas que deveriam servir de alimento para as aranhas começaram a se reproduzir mais rápido do que o previsto. Suas larvas escaparam do recipiente e cobriram a janela frontal da câmara. Com o tempo, as aranhas ficaram completamente escondidas atrás das larvas. Embora esse experimento inicial não tenha dado certo, uma das pesquisadoras envolvidas no planejamento do experimento ainda estava curiosa. Em 2011, ela teve outra oportunidade de repetir o mesmo estudo. Dessa vez, procurou a ajuda de outros pesquisadores, que decidiram enviar uma espécie diferente de aranha para o espaço e prepararam quatro delas. Duas para a ISS e duas que ficariam em terra, permitindo a comparação dos resultados. O objetivo era expor os animais a condições de gravidade variáveis e observar seu comportamento. No entanto, surgiu outra reviravolta na história. Inicialmente, acreditava-se que eram quatro aranhas fêmeas, mas descobriu-se que duas eram, na verdade, machos. Determinar o sexo de aranhas jovens pode ser complicado, mas de qualquer maneira, um macho já havia sido enviado ao espaço, enquanto o outro permaneceu em terra, permitindo uma valiosa coleta de dados. O segundo experimento foi bem-sucedido. As aranhas estavam ativas, construíram e desmontaram teias e, mesmo sem a ajuda da gravidade, teceram novas. Três câmeras capturaram milhares de fotos, mostrando o trabalho árduo dos animais. Curiosamente, parecia que as aranhas criavam teias significativamente mais simétricas no espaço do que na Terra. O centro estava mais próximo do meio e, surpreendentemente, elas nem sempre posicionavam suas cabeças para baixo, como normalmente fazem aqui. Entretanto, um fator significativo fez toda a diferença. A luz. Quando as aranhas na ISS tinham uma fonte de luz, teciam teias assimétricas, semelhantes às encontradas em nosso planeta. A luz desempenhou um papel crucial na orientação dos animais no espaço. As lâmpadas da câmara foram fixadas na parte superior. Se tivessem sido posicionadas de forma diferente, por exemplo, na lateral, teria sido um desafio observar o efeito da luz na simetria das teias em gravidade zero. Quando elas foram desligadas, as aranhas descansaram em orientações aleatórias dentro de suas teias. No entanto, com as lâmpadas acesas, elas se orientavam para longe, ou seja, para baixo. Assim, na ausência de gravidade, a luz as ajudava a se achar. Essa descoberta foi inesperada, porque, em geral, as aranhas conseguem construir suas teias no escuro e capturar presas com eficiência, mesmo sem luminosidade. A teia em si é algo muito legal, onde quer que essas criaturas estejam. É como se tivessem pequenas fábricas de produção de seda em seu interior. Dentro do corpo, um fio é armazenado na forma de um líquido altamente concentrado. E uma aranha de jardim comum pode produzir até sete tipos diferentes de seda, cada uma com uma combinação única de proteínas. Cada seda tem uma finalidade. Por exemplo, um tipo de fio torna a teia elástica, o que significa que ela absorve o impacto quando os insetos colidem nela. Outro tipo torna o fio flexível e forte, de modo que é mais difícil de quebrar. Algumas proteínas encontradas na seda a protegem de bactérias e fungos nocivos, permitindo que a teia dure mais tempo. As aranhas também mantêm a seda úmida para que ela não seque. Uau, imagine ter uma casa em que você não precisa comprar nada extra para mantê-la. A seda de aranha é mais leve que o algodão e incrivelmente fina, até mil vezes mais que o cabelo humano, e também incrivelmente forte. Quero dizer, deve ser, já que é disso que esse animal depende em sua vida cotidiana, seja para se alimentar de algum inseto errante ou para tentar resistir à chuva intensa e ao vento. Mas você não esperaria que ela fosse mais forte do que o aço, certo? É claro que, na realidade, não se encontra aço tão fino, mas se fosse possível produzir um pedaço com o mesmo peso da seda de aranha, veria que ela tem força semelhante quando puxada ou esticada. De fato, é cinco vezes mais resistente do que o aço da mesma espessura, e também super elástica, capaz de esticar até quatro vezes seu comprimento original sem quebrar. Sem contar que permanece forte mesmo em temperaturas congelantes abaixo de 40 graus. O tipo mais comum de aranha é a Argiope catenulata, que é mestra em construir essas teias que você vê em áreas abertas. É em áreas assim que essa criatura tem mais chance de pegar um almoço saboroso. Mas, por escolher lugares mais movimentados, suas teias são mais propensas a danos. É por isso que essa espécie tem um hábito fascinante. Ela geralmente reconstrói suas teias inteiras todos os dias, mesmo que a atual pareça perfeitamente boa. Eu gostaria de ser tão dedicado assim com a manutenção do meu quarto. Na verdade, essa aranha faz isso porque quer estar preparada para a noite, quando espera pacientemente que uma presa em potencial seja apanhada em sua armadilha cuidadosamente montada. A princípio, pode parecer uma perda de tempo. Afinal de contas, é preciso investir uma quantidade significativa de proteína para produzir a seda que forma as teias. Porém, mesmo que não consiga capturar sua refeição durante a noite, ela geralmente tem proteínas de seda suficientes para desmontar sua teia antiga e construir uma nova para a noite seguinte. Ao remover a anterior, consome a seda ao mesmo tempo e, ao fazer isso, recicla as proteínas que ela contém. Se você já observou uma aranha em sua teia, deve ter notado a atenção com que ela responde até mesmo as menores vibrações. Acontece que a seda pode ser ajustada com precisão a diferentes frequências de som, ao contrário de qualquer outro material. Quando uma aranha constrói sua teia, ela não apenas fia a seda e a deixa como está. Na verdade, faz ajustes no material, alternando o quanto ele está apertado ou solto e como os diferentes fios estão conectados. Dessa forma, cria uma teia que pode vibrar ou produzir diferentes tipos de sons. É como um músico que afina seu violão. Essa tecelã de renda com pernas emplumadas é chamada de aranha de jardim porque gosta principalmente de condições úmidas de estufa. E tem uma maneira muito legal de capturar insetos. Em vez de tecer teias pegajosas como outras espécies, usa a eletricidade. Ela produz uma seda incrivelmente fina, quase em escala nanométrica, e em suas patas traseiras, há pelos especiais que funcionam como pequenos pentes. Quando a seda sai de seu corpo, ela utiliza esses pelos para escová-la e manipulá-la. E é aqui que a mágica acontece. Esse processo gera uma carga elétrica. Os fios de seda estão agora crepitando com eletricidade, de modo que se juntam para formar pequenos puffs que se assemelham a bolas fofas de lã. Esses puffs eletricamente carregados são uma ótima maneira de prender insetos inocentes que estejam vagando por aí. Quando uma presa desavisada entra em contato com eles, a carga elétrica faz com que os fios se prendam aos seus corpos, tornando quase impossível escapar. As aranhas fêmeas da espécie Casca de Darwin fazem teias gigantescas que são capazes de se estender por rios e lagos, o que significa que podem chegar a mais de dois metros de diâmetro. Acontece que essas armadilhas enormes são apenas uma parte de seu plano genial para capturar suas presas. Uma teia super resistente que atravessa água como uma ponte consegue capturar insetos grandes que voam graciosamente acima da superfície da água, como as libélulas. E é um projeto impressionante que leva dias para ser executado. Essas linhas especiais atravessam o rio e ancoram a teia firmemente em cada margem. Não há saída fácil para isso. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte, você está flutuando sem peso no espaço tomando uma xícara de delicioso chocolate quente quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Redfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina, há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo, porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente, não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. Ah, e já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias. Mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Da próxima vez que fizeram um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente, sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície. Mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto. É apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade. Mas no espaço, fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará. Então, talvez passem alguns dias usando calças Capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Redfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça. E não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por seis meses, ou até mesmo um ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria a NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas, obviamente, não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca, e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que, se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas, ainda assim, envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar à Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica, e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível. Mas, ainda assim, não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não. Não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles. E alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então, essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo, precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não, não é um rover. É um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas. Flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA-Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrrr! E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente, pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E, ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante. Mas, infelizmente, naquela época, coisas como pulsares não eram conhecidas. Então, Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apolo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E, então, pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e, talvez, até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. O ripilante! E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do Sistema Solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter. Então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil quilômetros por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou duas horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganymedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela estação interplanetária automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio. E não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação. Os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também. Tipo, como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar. E então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou sete meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo. Um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. O Sol é uma estrela de tamanho médio e ainda assim poderia conter 1 milhão e 300 mil terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como o estar debaixo d'água e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é cinco vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar um milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por um bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio e como não há nenhum no espaço? Bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir mas não conseguisse. Então, parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão duas vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando o algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como um espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra. Como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase nove mil naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito. Pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Hum, estou fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora, vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul-Whitekin. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apolo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, litritos de naves espaciais, seis módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a três Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas as estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau! Estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Hum, não, não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Contemple, um futuro distante. Sim, os humanos colonizaram com sucesso Marte e a Lua. Os problemas de superpopulação e fome na Terra estão resolvidos. Mas logo, uma nova ameaça paira sobre o nosso planeta. Na verdade, planetas. E a Lua? De qualquer maneira, cientistas descobriram que em 150 anos o Sol explodirá e destruirá todo o nosso sistema solar. Que desapontamento! Há tempo suficiente para construir uma frota de enormes naves espaciais e evacuar todos, mas não há tempo para criar algum tipo de salto espacial de ficção científica. Já faz muito tempo desde que as pessoas encontraram um novo planeta potencialmente habitável e o mais próximo fica a vários milhões de anos de distância. Não há outra escolha. A humanidade é evacuada para naves espaciais gigantescas e a viagem infinitamente longa começa. Algumas décadas se passam, deixamos o sistema solar e vemos nosso Sol explodir. Um flash enorme e... é isso. Não há mais luz. Apenas pequenas estrelas distantes e as infinitas profundezas negras do espaço. Todas as naves estão em piloto automático sincronizado que não sai do curso. Não importa o que. Mesmo que não houvesse ninguém a bordo, a nave ainda chegaria ao seu destino. Então, o lado positivo. Os humanos sobreviverão por mais milhões de anos. O lado negativo, por causa de todo o tempo gasto em transportes espaciais, nossa aparência é totalmente diferente. As naves que chegam ao novo planeta são povoadas com biomassas pulsantes em forma, dentro de esqueletos de metal. Aqui está como isso acontece. Ossos no espaço ficam mais fracos, assim como os músculos. Não há gravidade, então, seu corpo não está sob nenhum tipo de pressão para mantê-lo funcionando corretamente. Os astronautas da Estação Espacial Internacional se exercitam muito para impedir que seus músculos murchem. De volta à história. Existem ginásios e máquinas especiais que recriam a gravidade em cada transporte espacial. No entanto, para economizar energia, eles são conectados apenas algumas horas por dia. Infelizmente, não importa o quanto as pessoas se exercitem, no espaço, nada será suficiente. Após os primeiros 100 anos, os ossos humanos tornaram-se tão frágeis que qualquer coisa remotamente física pode levar a lesões. depois de mais 100 anos, as pessoas perdem a capacidade de se levantar em duas pernas, mas não é apenas por causa dos ossos fracos. Depois de todos esses anos em gravidade zero, o corpo humano já mudou muito. Um grande problema é que as pessoas perdem o senso de equilíbrio. Se você tentar se levantar, simplesmente cairá. Os capitães das naves desmontaram as máquinas de gravidade, pois elas não estavam funcionando mesmo. E todo o equipamento esportivo a bordo foi desmontado há muito tempo e usado como peças de reposição para as naves. A falta de gravidade não apenas tornava as pessoas mais fracas, mas também as tornava mais altas. A coluna precisa da gravidade para se manter estável. E agora, todos os discos da coluna se afastaram. Os humanos estão começando a parecer brinquedos infláveis. Todos receberam braços e pernas mecânicos. Basta prendê-los para que comecem a trabalhar. Consertar motor, limpar os quartos, jogar lixo no espaço, levantar qualquer coisa. Tudo isso não aconteceria sem aqueles braços e pernas mecânicos. O tempo passa e as pessoas ficam mais desamparadas. Felizmente, os trajes mecânicos estão ficando cada vez melhores. Desde que o sol entrou em colapso, os olhos humanos estão com dificuldades. Dentro das espaçonaves, o sol é substituído por luz artificial especial, que também libera a vitamina D. Como há muito menos luz no geral, as pupilas das pessoas ficam aumentadas. Então, depois de mais alguns séculos, sua visão realmente começa a decair. Mas esse problema é resolvido pela tecnologia. Lentes artificiais ampliam a luz e impedem que os humanos fiquem completamente cegos. As naves são desinfetadas todos os dias. Isso impede que bactérias e micróbios se multipliquem, mas também significa que o sistema imunológico humano não precisa combater nenhuma doença. Muito em breve, os humanos não poderão se defender de nada. Mesmo um resfriado leve pode ser seriamente prejudicial. Por enquanto, está tudo bem. Não há germes ou qualquer coisa a bordo. Mas o que poderá acontecer? Na nave, milhões de plantas crescem em estufas especiais, com água e luz ultravioleta. As plantas produzem oxigênio e o espalham por toda a nave. Claro, esse oxigênio não é suficiente para satisfazer milhões de pessoas, mas as ajuda a recordar o planeta que deixaram para trás. Depois de séculos vivendo em naves espaciais, os humanos se adaptaram às novas condições e quase pararam de respirar. Os pulmões desapareceram quase completamente e os humanos estão começando a desenvolver outras formas de obter oxigênio, da água, dos tanques de oxigênio líquido. Estamos nos tornando uma espécie totalmente nova. Mas nem tudo é ruim. A engenharia genética se desenvolve a cada ano. Trajes de suporte de vida completos são criados. Eles ajudam no movimento, na força, velocidade, visão, audição e até na fala. As vozes das pessoas estão tão fracas que elas só conseguem sussurrar. Felizmente, os trajes têm microfones e alto-falantes embutidos. Não há mais comida, apenas líquidos especialmente criados. Depois de tanto tempo no espaço, o estômago humano não consegue digerir nada. Gostaria de um punhado de amendoins ou um pequeno biscoito? Esqueça! No início, a comida espacial tinha muito sabor, mas com o tempo, as pessoas meio que esqueceram como deveria ser o sabor das coisas. eventualmente, pararam de adicionar aromatizantes e por causa desse novo alimento sem sabor, os receptores da língua pararam de funcionar. Assim, as pessoas perderam todo o sentido do paladar. Para algumas pessoas, essa vida parece insuportável, porém existe uma escolha. Elas podem simplesmente deslizar em uma cápsula criogênica por milhões de anos. Então é só uma questão de descongelamento rápido quando as naves finalmente chegam. Contudo, é muito arriscado ficar congelado por tanto tempo. Não há garantia de que as naves não colidirão com um enorme meteorito ou algo pior. As pessoas começam a ter uma abordagem diferente e carregam sua consciência em um computador central. É mais seguro e requer muito menos energia. E quando acordam, podem simplesmente baixar suas mentes em um novo traje humano modificado. Algumas pessoas decidem ficar acordadas e viver uma vida normal. Milhares de anos se passam, depois milhões. Os humanos parecem realmente diferentes agora. Todos os seus membros são artificiais e os exoesqueletos que usam são controlados pelo poder da mente. A cada milênio que passa, braços, pescoço, pernas e coluna se tornam cada vez menores. Ossos quebradissos se dissolvem lentamente no nada. Olhos, narizes e bocas desaparecem. O cérebro não é mais protegido por um crânio. É apenas cercado por uma pele macia. Apenas a consciência permanece. Hoje em dia, um humano é um poderoso robô de alta tecnologia, governado por uma pequena bolsa pulsante preenchida por um cérebro. Já se passaram alguns milhões de anos desde que os humanos deixaram a Terra. Todos os habitantes da nave já esqueceram que sua espécie nasceu em um planeta com gravidade. A história da vida na Terra tornou-se um mito, uma lenda antiga. A maioria das pessoas acredita que essas naves são seus verdadeiros lares, sempre foram. É por isso que quando os humanos finalmente chegam ao seu destino, ninguém está tão ansioso para sair e dar uma volta. A vida em um planeta novo e desconhecido parece causar uma grande dor dentro do traje espacial. Gravidade, ar, bactérias, germes. São necessários vários milhares de anos de evolução para que a humanidade se acostume a essas novas condições. Felizmente, os humanos têm uma arma secreta, a tecnologia. Nesse ponto, todos os humanos são baixados do computador central em novos trajes de robô. As pessoas enfrentam uma escolha. Saia da nave e faça deste planeta seu novo lar ou fique e viva dentro da nave. Aqueles que ficam nas naves partem para as extensões do espaço para explorar a galáxia e descobrir novos mundos. Aqueles que decidem ficar no novo planeta têm que se adaptar às novas condições. É bem diferente da Terra. Há uma densidade de ar diferente, padrões climáticos diferentes e novos elementos químicos estranhos. Levará mais um milhão de anos antes que esse saco cérebro-robô tome uma nova forma. Um dia, esses descendentes humanos distantes vão querer pesquisar suas origens. Eles irão inventar uma nave que pode saltar através do espaço e do tempo. A pesquisa os levará a um passado distante, ao pequeno planeta Terra, ao agora. Isso pode parecer loucura, mas imagine amanhã uma nave pousando em seu quintal e eles são seus descendentes do futuro. Aqueles passageiros que ficaram nas naves provavelmente encontrarão novos planetas e talvez decidam ficar em alguns deles. Seus corpos vão mudar e se adaptar também. Assim, em bilhões de anos, o universo será habitado por diferentes criaturas incríveis, todas com algo em comum. Foram todos humanos uma vez.